Olá, meus irmãos! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um dos vídeos aqui no canal da Consciência Cristã. Eu sou o pastor Jamerson Lopes e hoje eu tenho uma missão maravilhosa. Conversar um pouco com vocês acerca dos comentários que vocês fizeram lá na nossa página no Instagram sobre a mensagem preciosa pregada pelo pastor Hernandes Dias Lopes no culto de abertura da 25ª edição da Consciência Cristã, edição de aniversário. Como vocês sabem, o pastor Hernandes esteve pregando de uma maneira belíssima acerca do precursor do Messias, do João Batista. E vocês estiveram interagindo conosco com base em todas as palavras preciosas que o Senhor Deus esteve concedendo ao reverendo Hernandes. Dentre os comentários que vocês fizeram, eu destaquei alguns aqui. Por exemplo, a Consciência Cristã de fato tem sido uma bênção para a minha vida. Que mensagem bíblica e cristocêntrica, louvado seja o nome do Senhor! Um outro irmão falou assim, O pastor Hernandes Dias Lopes tem sido um referencial para a minha vida e um grande modelo de pregador do Evangelho. Nós ficamos muito felizes com isso, irmãos, porque nós entendemos que através das vidas de homens tão valorosos como o pastor Hernandes, que tem nos abençoado há tantos anos, nós temos conseguido levar essa mensagem do Evangelho até vocês por meio desse evento que há 25 anos tem abençoado muitas vidas. Pois bem, como vocês sabem, o pastor Hernandes, além de um pregador poderoso para a glória de Deus, também é um escritor prolífico e tem produzido muito. Ainda há pouco, o pastor Euder conversava com o pastor Hernandes, ele estava ali próximo a ele, e o pastor perguntava sobre quantos livros o reverendo Hernandes havia escrito até então. E o pastor Hernandes mencionava que estava se aproximando dos 170 livros. Pois é, parece que o pastor Hernandes tem caminhado para se tornar, provavelmente, o escritor cristão brasileiro que mais tem produzido literatura evangélica de qualidade em nosso país. e ele tem sido ladeado por muitos outros servos de Deus valorosos e tem nos abençoado muitos. Por sinal, eu estou aqui com um dos livros escritos pelo pastor Hernandes, e que trata do personagem que ele esteve mencionando em sua mensagem, em sua pregação inicial, na quinta-feira à noite, na Consciência Cristã. Eu me refiro ao livro O Maior Homem do Mundo, que trata sobre o precursor do Messias, o João Batista. Portanto, nesse livro, você vai encontrar o mesmo liame, o mesmo fluxo de pensamento que você encontrou na mensagem. O pastor Hernandes vai construir, historicamente falando, a vida do João Batista, vai falar do milagre que foi o seu nascimento, dos primeiros momentos da sua infância, a maneira extraordinária com que ele foi concebido e, bem assim, encaminhado pelo Senhor. E, finalmente, a parte pública do seu ministério, quando ele parte para o deserto da Judéia, para, cheio do poder do Espírito Santo, pregar o Evangelho e transformar a realidade daquelas pessoas, preparando o caminho para o Senhor Jesus. De fato, o João Batista teve uma vida sem igual. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que aquele homem conseguiu produzir para a maior glória do Senhor. Não é sem motivo que o Senhor Jesus, mencionando o João Batista, disse que dos nascidos de mulher, ninguém tinha sido semelhante a ele. E, por conta disso, o Reverendo Hernandes menciona nesse livro que ele foi o maior homem do mundo para a glória de Deus. Pois bem, feitos esses comentários, eu gostaria de encorajar você a se inscrever em nosso canal, acionar as notificações, porque, além da pregação do Reverendo Hernandes, nós estaremos semanalmente dispensando, disponibilizando as demais pregações que aconteceram por ocasião da 25ª edição para a Consciência Cristã. E nós gostaríamos muito de poder abençoar as vidas de vocês com essa mensagem. Se você participou presencialmente, você vai ser abençoado mais uma vez. Se você participou de uma maneira remota, através da PdMaior, através do YouTube, meu irmão, você vai ter o prazer de ouvir a voz de Deus mais uma vez através dos lábios desses homens que têm nos abençoado tanto. E se, porventura, você ainda não assistiu essa mensagem, está feito convite. Vem participar conosco desse tempo, vem participar conosco desse momento. E eu tenho certeza que o Senhor haverá de agregar excelentes valores à sua vida. E mais, aproveita e nos acompanha também lá no Instagram, em nossas redes sociais. Nós estamos diariamente colocando material de qualidade para abençoar a sua vida, a sua vida da sua família. Tá bom? Então se inscreve aqui no canal da Consciência Cristã, aciona o sininho, e segue lá no Instagram também, e vem participar conosco desse tempo precioso que o Senhor Deus tem nos concedido. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês, Deus abençoe, e nós nos encontramos em breve. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho